Oi gente, tudo bem com vocês? Vídeo novo aqui no canal, tô sumida por uns dias, mas é porque a gente tá liberando vários conteúdos legais no Instagram. Se você ainda não segue a gente no Instagram, segue lá pra acompanhar que eu tô fazendo live de decoração de bolo, respondo perguntas, faço várias coisas legais por lá, viu? Mostro dia a dia, então segue a gente por lá pra acompanhar tudo de pertinho, tá bom? Então, gente, esse é um bolo super lindo, eu adorei o modelo, ele é tipo um modelo meio contemporâneo, sabe? Uma coisa meio abstrata, bem diferente e o tema dele que a cliente me pediu, ela queria plantas, tipo um tema que remetesse a plantas. Aí eu achei esse modelo a inspiração e gostei bastante do resultado, viu? Esse bolo, acho que é o primeiro bolo que a gente coloca aqui no canal, que eu tô mostrando pra vocês todo o processo, desde a retirada da forma até a hidratação do chantininho, né? Vocês estão vendo aí. Esse é um bolo de 15cm de diâmetro por 10cm de altura, ele rende em média 15 fatias. Ele fica com um peso aproximado de 1,5kg, o peso final dele. Então ele é um bolo bem bom pra você comer com a família, pedir assim pra comemorações menores, né? Já hidratei todo o meu chantininho, agora eu tô colocando ele nesse saquinho que eu uso pra poder aplicar o chantininho no bolo, que eu já mostrei pra vocês que ele é ótimo, que é saco de bobina, que a gente usa. E aí agora eu vou fazer a minha pré-camada, né? Agora eu tô fazendo pré-camada em todos os meus bolos, porque eu tô achando bem melhor com a pré-camada, que acaba que evita formação de bolhas de ar, porque ele vai tampando todos esses orifícios que ficam aí, né? Se a gente já jogar o chantininho por cima, acaba que ele pode atrapalhar um pouco, né? E aí eu vou arrumando, mas como o chantininho era branco, gente, aí acaba que ele ficou um pouquinho mais duro do que, tipo, um chantininho colorido. Vocês lembram que eu falei pra vocês que eu tava tendo muita dificuldade com o chantininho que eu estava usando? Agora esse chantilly que eu estou usando é o Amélia, o Amélia é normal mesmo, o Mix, mas eu aconselho vocês, o Amélia Supreme, o melhor chantininho que o chantininho que eu já usei na vida. E só que o Amélia é normal mesmo, azulzinho, ele fica bem bom se você hidratar ele com leite condensado, porque se não hidratar ele com leite condensado, eu acho que ele fica um pouco sem sabor. O único defeito que eu acho, assim, nele é a questão do gosto, que não é tão agradável quanto o Supreme e quanto o outro chantilly, tipo o Rica. Só que eu falei pra vocês que eu tava tendo muita dificuldade com o chantilly, ele era o Rica, ele não tava me dando ponto. Eu tô com três garrafas dele, garrafas não, caixa dele na geladeira e não uso, porque eu vou deixar pra usar mesmo só em caso de emergência mesmo. Enquanto eu tenho o Amélia, eu vou usando ele. E aí, gente, eu apliquei o chantilly no meu bolo, só que acabou, acabou que como esse era o último bolo que eu tava fazendo, eu pensei assim, não, acho que eu não vou bater outro chantilly pra poder, só pra cobrir a parte de cima. Então a gente vai fazendo o seguinte, gente, quando o chantilly não sobe até a parte de cima, você vai retirando um pouco, lembre-se, retirando um pouco, não retire muito das laterais pra não mostrar seu bolo. Aí eu vou retirando um pouquinho da lateral e subindo com ele, vou fazendo tipo de uma forma que ele vai subindo, ó, vocês estão vendo, ele subiu aí. E aí agora eu vou pegar essa espátula que eu comprei da Bluestar, maravilhosa, eu adorei os desenhos que ela faz, e vou fazendo, vou passando no bolo, de forma que ele vai pegando o desenho dela, né? Só que como a parte de cima tá vindo um pouco ralinha, eu fui retirando da parte de baixo até ficar bem alinhadinho e aplicando na parte de cima, como vocês estão vendo, tipo, eu passo, retiro um pouco do excesso e passo pra parte de cima, até a parte de cima ficar retinha igual a parte de baixo, até ficar bem uniformezinha. Olha, vocês estão vendo? Já tá ficando. Aí agora eu vou alisando a parte de cima até ela ficar bem retinha, porque esse bolo eu quero bolo com quinas imperfeitas, porque como eu disse pra vocês, ele é um molilo mais moderno, sabe? E aí, gente, eu aplico mil vezes, eu passo mil vezes a espátula no bolo, até ela ficar bem bonita. Aí eu tô tirando só o excesso, aquele excesso que fica na parte de cima, porque eu não acho bonita aquelas bolinhas. Aí eu vou tirando o excesso e pronto. Aí eu termino, finalizo e gosto bastante do resultado. E agora, gente, eu vou fazer um espiralzinho na parte de cima do bolo com essa espatulazinha e vou agora pegar a mistura de álcool de cereais com o pó vermelho, o pó dourado. E vou passando ele na minha quina, como vocês já viram que eu faço, né? Gente, é importante, quanto mais grossinho ele ficar, mais pigmentado ele fica. Se ele ficar muito ralo, se você colocar muito álcool de cereais pra pouco corante, ele vai ficar escorrendo e não vai ficar com pigmento dourado, ele vai ficar, tipo, manchado, entendeu? Então é importante que vocês deixem ele mais grossinho. Bota bem pouquinho álcool de cereais no corante e ele fica bem bonitinho. Gente, agora é a hora da bagunça, né? Eu peguei o corante e vou, tipo, respingando ele, jogando ele no bolo mesmo, gente. Aí pega em tudo, pega no chão, pega na parede, pega no celular, pega em tudo, pega no balcão. Mas eu fui respingando até eu achar que tinha ficado, tipo, do jeito que eu gostasse. E eu gostei muito do resultado, esse respingadinho, ele fica lindo. E agora eu tava procurando o local pra colocar o topo do bolo. Aí ele comentou pra vocês, ele era florida e tem esses dois tipos de flores. Aí tem essas florzinhas pequenininhas embaixo, são três flores. E do lado tem aquela plantinha costela de adão, que é a que a gente pediu que colocasse ela. E aí eu amei muito o resultado desse bolo, vocês vão já ver como ficou. E agora o nome da aniversariante. Olha só que lindo. E o resultado final ficou assim. Eu gostei bastante, eu não limpei o pratinho porque eu queria deixar, tipo, seguindo a linha do bolo. E foi isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de clicar em gostei, se inscrever no nosso canal pra gente bater os 600 inscritos. Estamos bem pertinho já da nossa meta de 600 inscritos. E a gente tá querendo chegar em mil inscritos até o final desse ano, gente. Falta só dois meses pra acabar o ano, mas vamos na fé, né? Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo e fiquem com Deus. Um super beijo e fiquem com Deus.